O que você está achando aí do torneio? Será que vai dar pra ganhar da competição? Tá muito difícil? É, pra mim tá parecendo fácil. Já quase ganhei todos os torneios. Então, vou tentar ganhar essa. Esse é o ódio. Você está animado com a premiação que vai ser? Dá uma olhada lá na premiação. Com licença. O que você está achando da premiação? Tá legal? Tá chata? Tá compensando participar? Tá legal, gente. Vou levar esse troféu pra casa. Fala o troféu, o que mais você está querendo ganhar? Porque ele ganha aqueles bostos. Eu já senti que tem um X na caixa. É, provavelmente deve ter um X na caixa. Mas beleza, então. Boa sorte pra você. E está terminando a repescagem. Logo, logo começa a final. E vamos ver quem vai ser o grande vencedor de cada categoria. Beleza? Tá bom. E comprem batatas. Compre batatas.